Gente, faltam dois dias para o desligamento do sinal analógico de TV em Curitiba, Ponta Grossa e em Guaratuba. Quem ainda não se adaptou para receber o sinal digital precisa se apressar. Vamos logo! Esta loja especializada já renovou cinco vezes o estoque de antenas e conversores de sexta para cá. Estão vendendo mais do que pão. Acreditamos que até o final de fevereiro vão ser várias outras reposições que a gente tem que fazer. Há muita opção no mercado, aí depende do que você precisa. Se, por exemplo, você tem um televisor moderno que tem o conversor embutido, você vai precisar de uma antena interna como esta aqui ou, dependendo da região onde você mora, de uma antena mais forte que esta externa. Se você tem um televisor de tubo, aí vai precisar também do conversor digital, além, é claro, de uma destas opções de antenas. Agora, se o seu televisor de tubo é daquele mais antigo, que não tem entrada de áudio e vídeo, você vai precisar também, além de tudo isto aqui, deste aparelho que é um modulador de RF. A Celi, por exemplo, precisa só da antena. Eu tenho anteninha pequena, de dentro, só que não está legal a imagem, ela apaga, some, às vezes fica sem sinal. Esta loja de departamentos já está sem estoque, por pouco tempo. Todos os dias a gente tem recebido, hoje mesmo a gente recebeu. Amanhã recebe novamente, quarta-feira novamente. E aí E aí E aí E aí E aí